Eu sou Moisés da Rácia, eu sou irmão do Márcio Maris, cunhado da Eliane e o tio do Pedro, que são dessa igreja. Para quem não sabe, eu sou familiarizado com vocês. E eu sou o irmão que pega na praça. Aquele da caixinha, do microfone, que passou lá pela rua da casa de vocês, sou eu de vocês. Eu concreto também, eu vejo a Batista aqui do APBRI, que é aqui perto do posto de gasolina, se saiu do posto de gasolina, vai lá em frente, do pastor Amílio Corel. Sou marido da Márcia, maio Nelson e da Tarita. A Márcia Zuma, a Márcia do Moisés, o pessoal também conhece, que trabalhou ali na prefeitura como professor. E hoje, como eu disse, eu vou de férias, e a Márcia e a Tarita estão no Piauí em missões. A Tarita é a segunda viagem missionária dela, e a Márcia é a primeira, né, nesse posto. Eu queria que você tomasse posse das palavras de oração que eu vou fazer aqui. Pega pra você, deixa passar a mão. Deixa passar a direção, fica ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, mais uma vez nós entramos em tua presença, ao nome do teu Filho Jesus, para te agradecer por mais um dia, e que o Senhor nos permite experimentar com a graça, com o amor, com o misericórdia, com a qualidade, e do teu cuidado para conosco, como tem acontecido durante toda a nossa vida, o Senhor tem contado de nós. Vão doce Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, e que por causa de tantos pecados que nós cometemos durante toda a nossa vida, nós não somos merecedores de tantas bênçãos vindas da tua parte, como temos recebido. A tua palavra nos ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. A tua palavra nos ensina que o salário do pecado é a morte. E nós pegamos tantas vezes contra o Senhor, que por merecimento nós não deveríamos estar sendo abençoados, mas deveríamos estar recebendo o castigo da tua parte, por tantos pecados cometidos contra a tua santidade. Por merecimento, nós deveríamos receber com o salário pelos nossos pecados a tua penote. Mas a tua palavra também nos ensina que o Senhor nos amou de uma maneira tão grande, que ao invés de nos entregar o castigo, porque pegamos contra ti, ao invés de nos entregar a morte com o salário pelos nossos pecados e seu grande amor, o Senhor enviou o seu único, inocente e amado Filho Jesus a esse mundo, para sofrer o castigo, não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados, e para correr, sendo pendurado na cruz, para que nós pudéssemos viver. Para que as nossas vidas fossem preservadas, o Senhor enviou o seu único Filho, para que fosse morto em nosso lugar. Como podemos agradecer ao Senhor por tamanha vontade, amor, graça e misericórdia para conosco, se não, reconhecendo os nossos pecados, nos arrependermos deles, confessá-los ao Senhor e abandoná-los, para que sejamos purificados por ti? Como podemos te agradecer por tão grande salvação, se não, abrindo o mundo das nossas próprias convicções, validades e desejos, realizar a própria vontade em nossas vidas, nos entregar totalmente ao Senhor e servir para o Senhor Jesus, como o nosso coração, como o nosso único, suficiente Salvador e Senhor, que Ele é. Bendito Deus, muitos de nós cremos no nome do Teu Filho Jesus, aqui estamos como igreja, mas mesmo assim, muitas vezes, nós somos vencidos pelas tentações, pelo pecado e voltamos a pecar contra o Senhor. Alguns dentre nós foram vencidos tantas vezes pelos pecados e pelas tentações, que acabaram perdendo as forças na sua caminhada, perdendo a fé e se afastaram do seu caminho para o Evangelho. Quantos filhos pródigos existem em nossa cidade, Senhor? Quantas ovelhas desgarradas caminham pelas nossas ruas, como os dias, e até nas nossas famílias existem algumas delas? Quantos filhos desviados o Senhor tem entre nós? Pessoas que o Senhor ama e quer restaurar, mas que foram vencidas tantas vezes pelas tentações e pelo pecado, que acabaram por se afastar do seu Evangelho. Essas fraquezas, Senhor, servem para nos mostrar que sem a Tua ajuda, nós nada podemos fazer. Sem o Teu Espírito Santo ajuda em nossas vidas, nós não conseguiremos te servir e adorar em Espírito e em verdade, como a Tua Palavra nos ensina e determina. O Senhor prometeu na Sua Palavra, que nos últimos dias derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. Então, Senhor, nós te suplicamos, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, porque a Tua Palavra diz que quando o Teu Espírito Santo viesse, Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. A Tua Palavra diz que quando o Teu Espírito Santo viesse, Ele nos convenceria a boa verdade e nos faria lembrar de tudo o que o Senhor nos ensinou. Assim, nós não nos esqueceremos da Tua Palavra. Senhor Deus, diz também na Tua Palavra que se o Teu povo, que se chama pelo Teu homem, se humilhar e orar e buscar a Tua face e se arrepender dos seus nossos caminhos, o Senhor nos obteria do céu, perdoaria os nossos pecados e sararia da nossa terra. Senhor, a nossa terra se encontra cheia de iniquidade, a nossa terra se encontra cheia de imoralidade e violência, a nossa terra tem furto, roubo, a nossa terra tem desonestidade, rebeldia, desobediência, mentira, traição, engano, a nossa terra tem iniquidade de boa sorte, Senhor, fornicação, amortelho, tráfego e vícios. Jesus, faltam-nos palavras para descrever quantos pecados nós temos cometidos contra o Senhor em nossa terra, Senhor. Se o Senhor não nos socorrer, nós não temos esperança, nós não temos nenhuma chance, clamamos a Ti, Senhor, não que encha as nossas igrejas de pessoas, mas clamamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, clamamos, Senhor, não que o Senhor nos dê ouro, prata, nem que realize os nossos sonhos, mas que o Senhor nos dê a Tua salvação. Clamamos a Ti, Senhor, porque não temos outro bem além de Ti, Tu és o único e verdadeiro Deus em quem nós podemos confiar, clamamos no nome do Teu Filho Jesus, porque não temos outro Salvador além Dele, o único mediador entre nós e o Senhor de acordo com a Tua Palavra. ouve a nossa oração, perdoa os pecados da nossa terra, da nossa cidade e traga a Sua de nós a Tua salvação para que o Teu nome seja modificado em toda a nossa maneira de ser e de agir, em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.